Boa tarde meu povo, não sei que hora vocês estão assistindo esse vídeo, mas eu vou mostrar aqui umas plantas que o pai plantou, chamada Macaxeira, tá? Que eu não sei com quanto tempo ela dá, mas já viraram aqui, eu vou virar a câmera pra vocês pra mostrar. Aqui é onde a gente mora, o nosso cantinho, de mãe e de pai aliás, que eu moro lá em cima, aliás, lá embaixo, naquela casa que eu mostrei pra vocês. Eu sou casada com o meu, era o segundo desse canal, né? Vocês se inscrevam no canal Raízes do Sertão, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês, tá? A plantação de Macaxeira. Gente, ó, é porque eu não entendo muito, mas eu acho que essas aqui são as Macaxeiras, que são, que o pai plantou esse ano já, a gente chegou esse ano aqui, no sítio, no sítio da família Vieira. Aqui, ó, Macaxeira por aqui, tem esses pés maiores, tem esses patinhas aqui, ó, esses aqui do meu lado, para os pés. Tem esse aqui, pequeno, pequeno, tem gente, é Macaxeira, mais Macaxeira. Aqui, ó, não sei quanto tempo demora para dar uma Macaxeira. Vai para a água, ó. Aí, a água daqui, ó, gente. Isso aqui. Não sei se tem água, aí eu vou ver. Deixa eu ver se tá fechado aqui. A água daí, tá. Não, mas tá aberto. E aqui são as plantas, plantação, né, que ele fez. Não sei quanto tempo dá, não, mas tá aí pra vocês. Aqui, a entrada nessa aqui, para onde nós mora. Ele abaixa. Aqui, ele disse que vai plantar ano que vem, eu não sei. Vamos lá. Aí, aqui ele fez mais um. Uns plantas aqui. Aqui é de banana. Tem uma de goiaba ali, acho que já tinha muito tempo de pegar também. Aí, tem outra de banana ali. Ele plantou. Dá pra ver que foi recente. Mas, aquela ali, acho que já tinha muito tempo aqui. Aqui é a cisterna daqui. Só que ela tá... É... Pesando a reformadinha. Acho que quando eu for ajeitar ela, eu vou mostrar pra vocês. Mas, ela tá... É... Com esse desvazão. Então, tem que ajeitar ela pra poder ter água. Tem outro pé aqui. Tem um pé aqui. Tem um pé ali. Eu não sei o que é. Pra mim saber, mas eu não sei. É isso, gente. Aqui fica com a imagem da nossa... Parte de trás da casa. Lá o talhado. Aqui é a parte de trás da casa. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Deixem seu joinha. Se inscrevam aí. No canal Raízes do Sertão. E até o próximo vídeo.